Guarida Imóveis, crescendo com você. Estamos na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde está sendo realizada a sessão solene de outorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, a Guarida Imóveis. Vou conversar agora com o doutor Júlio César Soares da Silva, presidente da Guarida, que vai nos dizer da emoção de receber este troféu da Câmara Municipal de Porto Alegre, doutor Júlio. Cumprimentos. Obrigado, Rejane. É um prazer estar aqui novamente com vocês e uma alegria muito grande. A gente só pode resumir assim, é um dia muito alegre para nós, motivo de grande alegria e honra, porque estar recebendo da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, essa distinção, né, ter sido eleito pelo vereador Mário Manfro para recebermos, a gente só tem a agradecer e dizer que somos muito felizes, porque, como sabem, a gente começou de uma maneira muito singela 35 anos atrás, porém com um grande ideal de construir uma história. E hoje nós já construímos essa história. E distinções como esta apenas sinalizam de que nós estamos no caminho certo, né, embora a gente saiba que é uma responsabilidade que aumenta a cada dia que passa. Essa distinção vai fazer, com certeza, com que a gente implemente, né, o nosso sistema de gestão, procurando sempre, incansavelmente, a busca por uma melhoria contínua. É, e cada ano aparecem novidades. O ano passado foram as franquias, são três agências que já estão trabalhando, não é, com a Guarida em franquias. É, na Guiete, na Santana e no Menino Deus. É, na Avenida Botafogo, no Menino Deus. Na verdade, nós iniciamos esse processo em outubro. Em janeiro já tínhamos inaugurado três franquias. Então, foi muito rápido, porque não é simplesmente assinar um contrato e abrir. Tem que adequar a loja, a nossa estrutura, enfim. E nós já estamos com mais três já assinadas, que em breve serão inauguradas também. Ok, então só temos que cumprimentá-lo pelo trabalho maravilhoso que está sendo realizado ao longo destes 35 anos, que eu sei bem, como o senhor falou, desde o início, como começou a Guarida, não é? E cada vez mais sucesso, cada vez mais a gente vai passar para os nossos telespectadores boas novidades sobre os serviços, os produtos que são oferecidos da Guarida para os seus clientes. Muito obrigado, Rejane. Um abraço no Rogério também e a todos os telespectadores do programa de vocês. Doutor Ederon Amaro Soares da Silva, fundador da Guarida Imóveis, está aqui então recebendo o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, juntamente com o doutor Júlio César Soares da Silva. Irmão, que família maravilhosa, quantos prêmios, quantos troféus estão recebendo ao longo dessa trajetória, não é? De mais de 30 anos, merecidamente. Muito obrigado. Cumprimento, doutor Ederon. Muito obrigado. Obrigado. Realmente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje sendo homenageado pela Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, quando a Guarida está completando 35 anos de trabalho na habitação e nas causas sociais. Esse prêmio vem referente ao trabalho social que a Guarida vem praticando ao longo desses anos. Nós iniciamos com angariações de agasalhos há 35 anos, brinquedos, alimentos e hoje toda a população de Porto Alegre sabe que a Guarida está envolvida nesse trabalho social e nos dão muitos recursos para repassar as entidades sociais. Sim, o retorno está sendo maravilhoso, porque antes a Guarida, ela pedia, ela solicitava ajuda agora, todos estão chegando à Guarida e estão sabendo desse trabalho social que é tão bem desenvolvido. Exato, porque todas essas entidades sociais vivem com muita dificuldade. Então, hoje nós estamos lançando as franquias e botamos duas cláusulas nos contratos, que as franqueadas têm que se envolver com trabalho filantrópico, social, permanente e não esporadicamente, e também está envolvida com a sustentabilidade do meio ambiente. Ok, então só temos que lhe cumprimentar e cada vez mais sucesso e muitos troféus virão ainda pela frente. Cumprimento, um grande abraço, doutor Ederon. Muito obrigado, Regiane. Vereador Mário Manfro, que é o autor da proposta que concede a Guarida e Móveis, o autorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. Tudo bem, vereador, como surgiu a ideia, então, de conceder a Guarida e Móveis este troféu? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Olha, surgiu no momento que eu conheci o senhor Ederon, conheci depois a empresa, conheci o comprometimento social da empresa e do senhor Ederon, e como esse é um prêmio que nós temos direito a dar um só no mandato todo, é um prêmio que a gente procura ter muito critério para oferecer. Então, eu, depois de conhecer, depois de conhecer a excelência do treinamento aos funcionários, depois de conhecer a empresa como um todo, não tive dúvida que era uma indicação correta, era uma boa indicação, e aí foi a ideia de dar esse troféu para a Guarida e Móveis. É, sem dúvida, a primeira imobiliária, não é? No sul do país a ser concedida pela ISO 9001. Então, nada mais justo do que receber muitos troféus, que é o que tem acontecido ao longo do tempo. Sem dúvida, e eu te diria assim, que a gota d'água que fez realmente eu me definir de uma forma que não tinha mais retorno, foi quando eu, falando com o senhor Ederon, ele me explicava que agora a Guarida está abrindo franquias, e ele me disse que um dos pré-requisitos para se candidatar a ser franqueado seria que a pessoa apresentasse algum projeto, enfim, alguma coisa de responsabilidade social. Então, isso aí demonstra bem o que é a empresa, né? Uma empresa que tem esse cunho social, esse cunho do relacionamento do senhor Ederon também com seus funcionários, me chamou muito a atenção. É uma grande família. É uma família, é o resumo, é o resumo. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a escolha foi bem pensada e eu acho que mais do que merecida. Obrigada e cumprimentos pela iniciativa. Muito obrigado e eu agradeço.